Esse é o Didi Douglas, o original Eu não nasci pra trabalhar como CLT Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abri meu OnlyFoz e é foto que eu vou vender Abri meu OnlyFoz e é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abri meu OnlyFoz e é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abri meu OnlyFoz e é foto que eu vou vender Abri meu OnlyFoz e é foto que eu vou vender Esse é o Didi Douglas, o original Caralho da bolsa ficou foda E aí E aí E aí